E aí pessoal, voltamos aqui com mais vídeo de Fall Guys Foi mal, tá mandando um monte de vídeo de uma vez Mas enfim, isso aqui acabou de sair Evento, tempo e créditos Tempo é crédito chegando Tem um novo show e novos desafios a cada dois dias Volto sempre para ganhar o máximo de recompensas Interessante 7, 8 de outubro, parte 1 de 5 Soltando de alegria Então vai sair vários pedacinhos Para completar o... Caramba Que isso Caramba, ficou fancy, cara Nossa, só está pequenininho ali o boneco Nossa, que isso Ah, dá para equipar agora pelo menu Finalmente, colocaram de volta Thank you Jesus, thank you Deixa eu ver por aqui Assim não está tão diferente, né Só parece que o boneco está meio menor Por aqui também E o menu de... Ah, tá Triângulo Convida player normalmente Os shows Mil anéis Trios Nossa, que bonito, cara A Purse Hum, o que mais As novidades aqui no R2 Padrão Isso aqui é do desafio novo, né Viver no R2 Não Esse aqui eu... Peraí Vou voltar aqui Não, aqui é para ver o passe Start agora vai para esse menu Ficou bem mais clean, né Ah, é que eu sou burro Para caraca O desafio vai começar Só dia 7 Eu li e já esqueci Caramba, ele mudou demais, velho Mas beleza, então meus queridos Como eu informo tudo praticamente sobre o Fall Eu resolvi gravar esse vídeo aqui Para mostrar para vocês Eles corrigiram também alguns bugs Só que a gente vai ver com o decorrer do gameplay Porque é muita coisa, sabe Não tem como eu listar tudo aqui Mas eu acho que tiraram a encolhida de Janjaro, pessoal Infelizmente Mas enfim, é isso Espero que vocês tenham curtido Um abraço E até a próxima Valeu E fui